Olá, tudo bem? Ju Oliveira aqui e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma atualização no nosso aplicativo gratuito do Ideias de Negócios que a gente construiu, que a gente desenvolveu ele do zero no curso gratuito que eu lancei recentemente. E o que a gente vai estar fazendo? Ao invés do usuário clicar no side menu, vou tirar essa tela de splash, vou colocar aqui no meu side menu. Ao invés dele estar avaliando o aplicativo, indo aqui no Google Play e fazendo a resenha, o que a gente vai fazer? Ele vai fazer isso dentro do aplicativo. Ele não vai precisar sair para ir lá no Google Play e fazer essa avaliação. Ele vai poder fazer aqui dentro do próprio aplicativo. E se você ainda não se inscreveu no curso gratuito, acessa aí o link que está na descrição. E lembrando que os meus cursos pagos, eles estão com entre 40% a 50% de desconto. Basta acessar aí no site também para poder estar vendo todas essas promoções que são válidas apenas no mês de novembro. Vamos lá para a nossa aula. O meu side menu, eu tenho a opção de avaliar aplicativo. Se o seu ainda não tem, faz o mesmo esquema que eu utilizo lá na aula para poder você colocar a avaliação do aplicativo. Vou deixar o meu side menu escondido e vou voltar para a tela de splash. Lembrando que isso serve para qualquer aplicativo que você tiver. Eu estou utilizando a extensão do DeepRust em AppReview. Você vem aqui em importar e importa a extensão que está aí na descrição ou você pode baixar diretamente no aplicativo dele. Arrasta a extensão para o projeto. Ela não tem nenhum tipo de configuração. Então a gente vai para a parte dos blocos. E antes, para o aplicativo ser avaliado, era necessário a gente adicionar um ActiveStart e colocar o link do nosso aplicativo aqui dentro para ele fazer uma chamada por fora. Mas eu vou até excluir, que eu não preciso mais disso. Agora a gente vai fazer tudo através da extensão. Clica no AppReview e a gente vai estar fazendo essa chamada. Só que antes, eu quero que o meu usuário avalie o meu aplicativo após três vezes. Então depois que ele entrar três a duas vezes, a gente lança. Você escolhe ou você coloca duas ou três vezes para o usuário poder ter mexido no seu aplicativo para somente depois ele avaliar. Para a gente estar contando quantas vezes o usuário acessou o nosso aplicativo, a gente vai precisar construir um procedimento. Você vai ter que vir aqui em Procedures. Clica em Procedimento. E aqui dentro a gente vai colocar assim, verifica. 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 Sessão. E para a gente estar verificando essa sessão, vamos precisar ver aqui em Control para pegar o bloco de If e também vamos precisar do nosso TimeDB. A gente vai precisar verificar quantas sessões, quantas vezes o usuário iniciou o nosso aplicativo. Para isso, a gente vai precisar de um bloco matemático. Para a gente estar fazendo a contagem de quantas vezes ele acessou. Sempre que o meu aplicativo for inicializado, a gente vai fazer essa verifica sessão. A gente vai verificar. Vamos criar aqui uma tag. Essa tag vai se chamar verifica sessão. E esse verifica sessão, ele vai receber o número zero. Porque assim que o usuário entrar, vai estar com o número zero. E a gente vai perguntar se esse verifica sessão, ele continua em zero ou ele é igual a dois. Ou igual a três. Vamos colocar aqui três vezes. Se ele for igual a três vezes, é porque o usuário já entrou três vezes e a gente já pode chamar o nosso avaliador, né? Na nossa extensão. Só que a partir do momento que o usuário for clicando e entra no nosso aplicativo, a gente precisa salvar todas as sessões dele. Para isso, a gente vai pegar o TimeDB novamente e sempre que ele entrar, ele vai fazer essa verificação. Se o verifica sessão for menor do que três, a gente vai salvar. Então, o usuário entrou pela primeira vez, a gente vai ter que somar a sessão que já estava, que é zero, e vamos somar ela com mais um. Então, verifica sessão, vai ser somado com um. Coloco o número um. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Iniciei meu aplicativo. Se o verifica sessão for menor do que três, se for a primeira vez do usuário, vai ser menor do que três. Então, a gente soma, soma essa tag do verifica sessão com um. Quando o usuário entrar novamente, aqui não vai ser mais zero, vai ser o quê? Vai ser um. Se for menor do que três, ele vem aqui para baixo novamente e soma mais um. Então, um, mais um, dois. Aí vem para cá novamente. Quando o usuário inicializar o aplicativo, de novo, pode ser até o menor ou igual a três. Se for menor ou igual a três, então ele não vai vir mais para cá. Quer dizer, ele vai continuar vindo para cá e somando três, quatro, cinco e assim quantas vezes o usuário entrar. só que para a gente estar modificando, basta inserir na engrenagem um else. Se for menor do que três, a gente vai somar. Se não for menor do que três, ele vai vir para cá. E aí que a gente vai fazer o nosso review. Vem na extensão e faz o request review. Com isso, o usuário já vai poder fazer a avaliação do aplicativo. aqui. Vamos chamar o nosso, o nosso procedimento aqui já está pronto. Vamos chamar ele, adicionando Procedures, verifica a sessão aqui dentro do nosso Inicialize. Pode jogar ele aqui no topo. Com isso daqui, o usuário já vai estar fazendo a sua avaliação. Essa daqui é a primeira lógica que a gente pode estar implementando. A segunda é adicionar o request review dentro do próprio BTN avaliar aplicativo. Então, a gente vai forçar o usuário a fazer a verificação de sessão após três vezes que ele tem entrado no aplicativo. E a gente também vai fazer a avaliação quando ele clicar no nosso side menu para poder fazer a avaliação por espontânea vontade. E depois que ele fizer a avaliação? Depois que ele fizer a avaliação, vem novamente no InApp Review e a gente tem todos esses blocos aqui. Quando ele fizer a avaliação, a gente vai pegar aqui o notifier e vamos avisar, né? Colocar aqui um texto. É a avaliação completa. Obrigado. Pronto. Avaliação completa. Obrigado. E caso falhe, caso o usuário não consiga fazer, a gente vai pegar a falha. Vamos pegar o nosso notifier novamente e vamos dizer assim, ó. Então, ocorreu algum erro. Tente novamente. E quando falhar também, vamos pegar aqui a outra falha e vamos colocar o show alert novamente. E para estar melhorando ainda mais a nossa estrutura dos blocos, a gente pode colocar que quando o usuário completar a nossa avaliação, eu vou chamar o timeDB. Vou pegar novamente o meu timeDB e vou salvar uma tag para informar que o usuário já fez essa avaliação e ele não precisa fazer novamente. Para isso, eu vou criar uma nova tag. E essa tag, ela vai se chamar avaliado. Ele já avaliou. Com isso, eu posso colocar no meu banco de dados sim, só o nome sim, avaliado. E aqui dentro do nosso verifica-seção, ao invés dele vir aqui para o request, eu vou fazer outra verificação. Vou vir no control, vou fazer a verificação, pegando o bloco de lógica e vou comparar. E vou comparar. Ou você também pode vir aqui no compareTest para a gente comparar se o nosso getValue é igual a avaliado. Então, basta pegar a tag aqui avaliado. Vamos excluir o número 0 e colocar um texto. Pode excluir. Pronto. Aqui a gente informou que o usuário já fez a avaliação, então a gente armazena isso dentro do StoryValue. E antes do... E quando tiver três vezes, o usuário desinstalou o aplicativo e instalou novamente. Só que ele já fez essa avaliação, então ele não precisa fazer novamente. Ele desinstalou o aplicativo, mas continua a avaliação lá do mesmo jeito. Para isso, a gente vai dizer... Vai pegar o timeDB avaliado e vamos verificar se esse avaliado é diferente... É diferente de quê? É diferente do nome sim, que foi o que a gente colocou no banco de dados. Se essa tag for diferente de sim, aí a gente vai pedir para ele avaliar o aplicativo. Pronto. E com isso a gente termina de fazer a nossa verificação. Vamos lá testar? Deixa eu baixar aqui o meu APK. Lembrando que o meu aplicativo está no Google Play, né? Se o seu não tiver, ele não vai conseguir fazer isso. Bom, e como eu falei no início, o aplicativo tem que estar no Google Play, na Play Store. Agora eu vou clicar em ideias de negócios. Vou colocar para abrir o aplicativo. Ele vai pedir essa ação porque eu estou utilizando o AdMob e eu instalei ele pelo APK. Eu ainda não fiz a atualização no Google Play. Mas eu vim aqui no side menu. Eu não vou entrar aqui três vezes. Eu vou vir direto no avaliar app. Cliquei. Ele não saiu do meu aplicativo. Eu posso vir aqui e fazer a minha avaliação. Vou enviar. Avaliação completa. É porque ele deu uma travada, mas ele apareceu direitinho, né? Informando que a minha avaliação estava completa. Lembrando que esse curso é gratuito. Disponibilizei o meu tempo para poder estar fazendo isso para vocês. E deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver por aqui nas próximas aulas. Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!